Enriquecer é ciência exata. É ciência exata. Por isso é que você pode, eu posso, todos nós podemos enriquecer. Porque se fosse alguma coisa que não fosse ciência, era muito difícil. Mas é ciência exata. Por isso é só seguir a operação, a receita. É exato. Então, não tem dificuldade nenhuma, não. É a coisa mais fácil do mundo. Vamos passar esta receita nas quatro operações. Subtrair, multiplicar, somar. Agora, neste momento, para você, subtrair, multiplicar, somar, dividir. Então, vamos lá? Primeiramente, nós vamos multiplicar a fé em nós mesmos. Isto, isto. A fé em nós mesmos. De que nós somos capazes. Primeira coisa. Segundo. Nós vamos subtrair as nossas crenças errôneas a respeito do dinheiro. Que dinheiro é sujo. Que quem ganha dinheiro não vai para o céu, etc, etc. Subtrair todas as crenças negativas a respeito do dinheiro. Agora, nós vamos somar. Nós vamos somar conhecimento. Então, você deve ir nas livrarias, comprar os melhores livros sobre prosperidade, sobre dinheiro, ver os melhores vídeos, somar conhecimento. Ler a vida daqueles que já conseguiram, seguir aqueles que já conseguiram. Então, somar, 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 somar conhecimento. E agora, nós vamos dividir os nossos conhecimentos com aqueles afins. Isto é, sempre que você for doar alguma coisa, doe mais do que a pessoa lhe deu. Isto. Doe mais do que a pessoa lhe deu. Divida mais. Dê um pedaço maior do que ela te pediu. Isto. Isto. Porque assim, você está dividindo, no bom sentido, o conhecimento, mas você está sempre dando a parte maior. Por quê? Isso não significa que você vai tirar de você, não. Porque é abundante. Você pode dar sempre mais para a pessoa e se tornar cada vez mais rico. Por quê? Porque o universo é abundante e quanto mais você doa, mais você tem. É assim que funciona. Não é tirando, vai ficar sem, não. Existe uma substância no universo, muitos dizem substância amorfa, outros dizem sabedoria divina, que tudo que você plasma nela, ela se torna realidade. É isto aí. Simples assim. Matemática, simples, enriquecer é ciência. Olha, faça isso, tá? E obrigada por me ouvir. Curtir, se inscrever é tudo de bom. Quanto mais pessoas ricas, melhor para todos nós. É natural ser rico, viu? Fácil, fácil, fácil. Felicidades. Fácil, tudo de bom.